Fala amigos, esse vídeo vai falar sobre Gotobun no Hanayomi E a gente vai comentar aqui sobre as grandes novidades que temos por aí Apesar de toda a confusão que rolou dessa segunda temporada pra estar estreando agora Vamos falar aí o que que tá acontecendo de novo, quando que vai estrear, tudo isso aqui e agora Antes já peço aqui o like que é muito importante, ele me ajuda pra caramba Pra você que é novo e caiu aqui de paraquedas Se inscreve no canal, tem muito conteúdo legal aqui de animes que vocês não vão se arrepender Então se inscreve aí Bom, depois de alguns acontecimentos que rolou desse anime, que é o anime da Kittu Que inclusive foi um tremendo sucesso Só que claro, não é um sucesso que a gente poderia dizer que é algo muito maravilhoso Mas foi realmente essencial pra que o anime tivesse uma segunda temporada E sim, deu certo, foi um anime muito bem na questão das vendas E isso foi maravilhoso e não tenho nem que comentar sobre isso Porém, após essas coisas que aconteceu, né, do anúncio, rolou grandes imprevistos Inclusive que ficou meio estranho, a galera até tava cogitando Que essa nova temporada não fosse acontecer e que rolaria um cancelamento Só que graças a Deus isso não aconteceu Porque depois que falaram lá que a estreia, em julho, que no caso seria a estreia da segunda temporada Ela ganhou uma nova previsão agora pra outubro E teve também algumas mudanças como de estúdio E o anime ele saiu da responsabilidade do estúdio Tezuka Productions Que é o mesmo de Dagashi Kashi E passou a ser do estúdio B-Burly Animation Que é o mesmo de Azulene ou Grisai do Panto Que é um bom estúdio, inclusive Eu gosto desse estúdio, dos animes que ele produziu até agora Foi um bom estúdio Outra coisa também que ele teve alteração foi a direção Que agora será de Kaori, que no caso é o que fez Endro Que é o anime Endro E teve algumas outras mudanças também que não foram confirmadas até o momento Só quem já tem aí uma data prevista pra essa estreia acontecer Eu espero que realmente agora não tenha mais nada que adiante Que mude essa data de estreia Porque querendo ou não, já tá mais que na hora de a segunda temporada acontecer E provavelmente eu não sei agora essa parte Eu não tenho essa informação certa Se realmente vão adaptar o finalzinho da obra Mas eu espero que termine nesse finalzinho Porque se for pra uma terceira temporada também Eu acho que, sei lá, não vai conseguir fechar essa segunda temporada direitinho Porque a primeira temporada já ficou com um vazio assim Que deixou muita gente um pouquinho chateado Então eu espero que seja realmente o final Que finaliza ali fechadinho com alguma dessas garotas Ou quem sabe todas elas Enfim, essas aqui foram as grandes informações Que eu sei que muita gente procura Quer saber, quer ficar por dentro E com certeza eu não podia deixar de chegar aqui E trazer pro canal Enfim, deixe aí nos comentários o que você achou Se você tá ansioso pra essa nova temporada Que tá chegando aí em breve Deixa aí também a sua opinião Como vai ser essa segunda temporada Se você acha que também vai ser um grande sucesso Ou se não Se por causa dessas mudanças aí Pode acontecer alguma coisa, né Vai porque tem algum vidente aí E o cara sabe do que ele tá falando, tá ligado? Enfim, não saiba do vídeo E você deixar o like é muito importante Me ajuda pra caramba Se inscreve no canal Dê essa chance E tem muito conteúdo Você não vai se arrepender Enfim, se inscreva o vídeo Muito obrigado por assistir até aqui Espero não ter gostado E até a próxima Tchau